Olá pessoal, mais uma vez aqui com uma aula muito importante, vocês me conhecem, meu nome é Kleber Rocha e o tema da aula de hoje é o Conta Real vs Simulador, ok? Conta Real vs Simulador É um tema que me chama muita atenção nas salas de trading, na minha sala na Capital Markets, aqui na minha sala, na sala física, onde eu atendo diariamente alunos no mês, centenas de alunos aqui que passam, é muito rotativo a minha sala física aqui em São Paulo. E nós deparamos muito de você operar no simulador, você começar a experimentar operações no simulador e depois cair para uma conta real. Por que que no simulador eu me dou muito bem e vou para a conta real e eu acerto todo dia? Kleber, geralmente eu acerto todo dia. Dificilmente um aluno chega para mim e fala Kleber, hoje eu perdi um dinheiro no simulador. Com alguns perfis agressivos, alguns confiantes, arrojados e até indestrutível. Aqueles alunos que não admitem ser destruídos, que são fortes, são ganhadores e não aceitam a perda. E o que eu posso falar para vocês, galera, é o seguinte. O simulador, na minha opinião, como professor e utilizando bastante até no educacional, que é o Kleber Rocha Trade Consult, a minha escola de traders, essa preparação de muitos alunos que vêm da escola gráfica e meu foco principal, meu core business, é a leitura do fluxo. Mostrando para o aluno que além de ele ter a técnica operacional da análise técnica, ele consegue agrupar ou até migrar para as nascentes das operações, que vem a ser o tape reading. Nada mais é que a leitura da fita, o direcionamento do mercado, a posição dos grandes players, as verdadeiras intenções que antes de formar um gráfico, alguma barra, ele tem a intenção de compra ou venda. Então, o simulador, eu percebo que muitos alunos não levam muito a sério. O simulador é uma ferramenta maravilhosa, principalmente aquelas plataformas que têm o simulador, que tenham o simulador, para quê? Para começarem a conhecer a plataforma. O que essa plataforma pode nos oferecer de todas as estruturas, as funcionalidades que cada plataforma pode te dar, pode te oferecer para cada vez mais você ter um operacional, assim, com maestria. Um operacional que te dá atalhos ali para a sua tomada de decisão. É lógico, no simulador é uma tela que você vai usá-la na vida real, de você poder operar na vida real. E o simulador, ele é uma ferramenta importantíssima. Mas, uma das premissas do simulador é você ter o conhecimento da plataforma. Todas as funcionalidades que essa plataforma possa vir te oferecer, para você ter um bom desempenho. Porque não adianta eu começar a usar uma plataforma e não saber, pelo menos, metade das funcionalidades que essa plataforma pode nos oferecer. E aí o aluno não pensa dessa maneira. Primeiro, ele não sabe onde colocar um stop, ele não sabe aonde uma estratégia, um business plan de como vai ser todo esse planejamento operacional. Mas, primeiro, eu preciso conhecer essa ferramenta ou esse carro, para mim pilotar esse carro. Eu preciso sentir o carro, o que eu posso dar de acelerar, o que eu posso acelerar desse carro ou não. Eu estou fazendo essa analogia para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Eu vejo o que é mais importante. Quando eu comecei a operar, na minha época de início de carreira, logo após quando eu saí do pregão, nós não tínhamos simuladores tão reais como nós temos hoje. Dando alguns exemplos, como a Profit, como a Trid, que são plataformas que disponibilizam aos seus clientes, aos seus alunos, a plataforma simulador, onde ali eu vou conhecer a plataforma primeiro, ter o conhecimento, pegar as ferramentas que vão me ajudar na minha leitura de fluxo ou na minha leitura de análise técnica, não interessa. É algo que você vai utilizar na sua ferramenta como trader ali. Depois, depois, antes de ir para a real, você vai simular algumas operações e poder até testar estratégias, experimentar estratégias de possíveis cursos que você vem fazer, ou materiais de estudos pela internet, pelo YouTube, por livros, palestras, workshops. Para começar a aplicar algumas estratégias, se realmente são funcionais, e quando não serem funcionais, como você vai se comportar nisso. Eu vejo alguns alunos, ou agora caindo para o mundo real mesmo, eu vejo alguns alunos no simulador comprando 50 lotes do cheio, 500 lotes do cheio, nossa, olha que beleza, que financeiro maluco, eu vou usar dessa mesma maneira para ir para a real. Vai para a real totalmente, totalmente assim, totalmente sem noção nenhuma. Não tem noção nenhuma de como está fazendo, poxa, por que eu operei na real? Será que realmente no simulador tinha um stop, não tinha um stop? Por que você não vai operando? Será que você consegue, você vai mexer com o seu emocional, mesmo com um contrato, com dois, três, é a mesma coisa de você estar com um? Ou você vai fazer isso, vai cair para a real? Entre simulador e real, na minha concepção, ali você vai perceber realmente se você está disposto a perder ou não. Aceitar a perder ou não. Por que eu falo isso, por que eu gosto de comentar isso? Porque com os alunos, alguns alunos que vêm até conversar comigo, fizeram alguns cursos ou não, venham aqui me visitar e eu converso com eles, tá pessoal? Eles colocaram, pessoal, faz uma palestra, porque isso acontece comigo. No simulador são os monstros, ganham todo dia, opera tranquilo. Mesmo com o lote do mini perdendo ali, vai e busca. E na real, ele não aceita a perda. Nem que for de um ponto com um contrato, não interessa o lote, ele não aceita a perda. Eu vejo que isso, ou agressivo, ou excesso de confiança, ou muito arrojado, e o indestrutível. Esse indestrutível, ele é muito perigoso esse sentimento. Porque ele pensa o seguinte, nada vai me destruir, eu não vou perder, eu vou ganhar sempre. Eu não sei se isso acontece com vocês. E no agressivo, ali no simulador, ele é agressivo, compra 50 lotes, vira a mão em 200 lotes. Nossa, uau! Uau! Confiante demais, eu estou certo, o mercado está errado. O arrojado, aquele peito de pombo, nada, o imbatível. E o indestrutível, estão quase ali. Nada pode dar errado para o indestrutível. Então, ele perder dois pontos ali, um ponto e meio, não importa quanto você perdeu. Isso, para ele, é o fim da linha. É inadmissível. Ele é indestrutível. Ele não vai perder nunca. E nesse mercado, pessoal, nós não podemos pensar dessa maneira. O nosso mindset é muito importante para você, que nós tenhamos isso muito fortalecido, muito forte. Sua mente tem que estar muito forte. Então, é importante você buscar o autoconhecimento, fazer cursos, estudar, porque hoje nós temos materiais, tanto gratuito ou não, excelentes professores aí, tentando passar a sua experiência para os alunos. A informação está mais fácil para o cliente hoje. O mercado está mais transparente hoje, com simuladores, replay e tudo mais. Isso há 20 anos atrás, nós não tínhamos isso aí não. Mas hoje, nós temos ferramentas, mecanismos para o nosso estudo. Então, é importante que você faça os estudos, que você, um simulador, para você ganhar agilidade, mobilidade operacional, conhecer a plataforma que vocês operam, é muito importante. Depois de um investimento desse, eu não vejo justificativa ali, a não ser que você argumente algo, mas que você vá para a vida real e operar, mas levando isso, o simulador é para levar muito a sério. Porque não adianta eu ser confiante, arrojado, agressivo no simulador, um leão no simulador. E quando você vai, um leão, mas quando você vai para a real, você é um gatinho. Será que você está preparado realmente para enfrentar e aceitar o compromisso e aceitação das suas operações, de como você deve se comportar lá na real? É algo que eu deixo vocês pensarem um pouquinho. É importante que vocês fiquem ali um mês, dois, três meses, seis meses no simulador. Ótimo! Mas vai fazendo um trabalho de fortalecimento, de compromisso, primeiramente, e aceitação na perda, se voltar na real. Por que no simulador você aceita perder dois pontos e na real você não? Então, é uma pergunta que eu faço para vocês. Operando na real, não é, pessoal? Operar igual no simulador. Por que no simulador eu sou um leão? E na real eu não aguento ali. No simulador eu aguento tomar um stop de um ponto. Agora na real, qualquer volta de meio ponto, você já sai correndo. O que muda nisso? Como que é você operando? Como que é você operando no simulador? Qual é a sua reação na perda do simulador que você está operando sem colocar seu capital? Agora na real você coloca seu capital e você não aceita perder dois reais. No simulador você aceita perder mil. Ah, não estou perdendo mesmo, não vai sair na minha conta amanhã. Por que você não encara essa mesma seriedade na real? Porque não faz sentido. Depois que você cair na real, você vai ter que arregaçar a manga e chamar essa responsabilidade para você aqui na real. Mas opera igual no simulador, funda com fundamentos, com contextuação do cenário que você está operando na hora. Com fundamentos, analisando o contexto, até que é automático. Faz de conta que é um simulador, mas você ali está na real. E você respeitar as suas regras, não infringe as suas regras. Porque no simulador você é um leão, você infringe as regras lá. E aqui não. Você tem que respeitar as suas regras para ser um bom trader. Confiante. Confiante na sua estratégia. Claro, você pode achar que você tem a estratégia melhor do mundo, mas se você não tiver a disciplina, essa confiança naquilo que você faz, cara, não vai adiantar nada. Você vai rasgar ali. E muitas vezes eu me deparo com um aluno, ele vem e fala, Kleber, eu estou cometendo o mesmo erro, faz dois anos. Que ele comete. Está indo com um, dois, três lotes, quatro lotes na real, cinco lotes no simulador, ótimo. Vai para a real de um lote, descamba tudo, faz tudo errado. Pergunto a vocês. Qual é o seu compromisso? Qual é a sua aceitação para você fazer que operar na real é um fantasma? Será que você está preparado? Então vocês precisam fazer um trabalho de aceitar a perda. Porque o perder faz parte nessa profissão. Depois do autoconhecimento, conhecer plataforma, testar sua felicidade, sua habilidade, a sua agilidade operacional, por que não vir na real? Para se conhecer realmente como Kleber, como fulano, ciclano. E você falar, poxa, isso aqui eu estou indo bem, isso aqui eu preciso melhorar. Se você tiver um planejamento, colocar esse planejamento do simulador, colocar na real, o que vai mudar aqui é o seu comprometimento. O perder paga e se você ganhar, você recebe. mas a estratégia está funcionando aqui, ela pode funcionar. Se não estiver funcionando aqui, ela aqui não irá funcionar e você vai mudar a sua estratégia operacional. Ok? Então, se você ganha no simulador, tem que ganhar na conta real também. Sim ou não, pessoal? Se eu ganho no simulador, estou indo bem, o que eu estou fazendo ou deixando de fazer na conta real que os resultados não estão aparecendo? Algo você está fazendo. que só você sabe falar e você fala com você mesmo. Olhar na frente do espelho. Se nós estivermos nos autossabotando, ali eu me saboto mesmo, compro 10, mercado cai mais 10 pontos, eu compro mais 20 lotes, faço o médio, deu certo ali, eu vou usar a estratégia de médio. O mercado está no fluxo de queda, o mercado estava saindo a 30, veio até o 10, eu fiz ali, estou comprando em 6 lotes do mini, a 150, estou comprando em 150 lotes no médio a 20, o mercado está saindo a 2, eu vou segurar aqui. Não está valendo dinheiro. Que comprometimento seu? Muitas vezes, quando acontece isso, já aconteceu, estou falando alguns casos, dando exemplo de alguns casos, que ele está no simulador, faz um médio gigante ali, mas ele sabe que o dinheiro não vai sair da conta dele. E se voltar a favor dele e der certo, eu vou fazer isso na real. Pura ilusão. Na minha concepção, na minha visão, como instrutor, mentor, professor, pura ilusão para esse perfil operacional, ainda mais, ele fala que é scalper. Ele aguenta um stop de 20 pontos aí, o mercado vai para favor dele, ele ganhou no médio ali, ganhou meio ponto no médio dele, mas ele chegou a perder 10, 15 pontos do médio que ele fez. Ele enche o peito de ar. Então é interessante que nós possamos trocar essas ideias sobre um aviso, um alerta para nós. Até quando eu vou me sabotar na conta virtual para depois cair para a real? Só tomam cuidado, galera, para isso e não criar um hábito de ficar sempre na conta real e já se imaginar que é um trade de sucesso. então acho que vale muito a pena como sugestão depois de uma experiência na conta virtual, no simulador, que você conheceu todas as ferramentas da plataforma, testou algumas experiências, testou o perfil que você gosta de operar, que você se sinta mais confortável, o porquê não vir para a conta real e mostrar que realmente tudo aquilo que você aprendeu está fazendo sentido e quando não fizer mais você mudar a sua estratégia porque se hoje eu tenho uma estratégia e não funciona mais eu vou ter que mudar. eu não vou ser aquele cara teimoso, aquele trader teimoso, eu sou um trader persistente, não um trader teimoso. Não está dando certo e vou ficar brigando com o mercado ali porque tem que dar certo. Cara, o mercado vai te convidar a sair. Assim, pelo bem ou pelo mal você vai sair do mercado. Então, antes que isso aconteça, que você assuma esse comprometimento, esse compromisso e aceita o mercado como ele é e não vocês queiram como ele fosse. o mercado vai para onde tem que ir. Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa explanação, espero que venha, esse material possa agregar na profissão, na carreira de todos vocês. Se inscrevam no meu canal, assistam os vídeos anteriores. Meu nome é Kleber Rocha, se precisar é só contar comigo uma excelente aula, bons estudos a todos. Até logo. tchau, tchau. Tchau, tchau.